Música Bora lá meu povo, começar aqui nas pesquisas na feira de Caruaru Se inscreve no canal, avalie o vídeo, deixa teu joinha E segue a gente lá no Instagram do aplicativo Encontre o Fabricante O link do Instagram pra você ver todas as marcas que a gente divulga Lá no aplicativo, tá aqui abaixo desse vídeo Então comenta e avalia também, deixa tua sugestão Que a Tati vai ficar muito, muito agradecida Gente, vamos começar aqui o vídeo top dos tops Mostrando moda tricô pra vocês Você que trabalha com moda tricô, se tiver interesse Vou começar com vocês dizendo que é uma empresa de confiança A marca é a diretrizes Que você pode comprar e você vai receber tudo direitinho Beleza? Qualquer dúvida Tá o contato pra atendimento online da diretrizes aqui na telinha do vídeo E aqui abaixo tá o link pra você já ser direcionado diretamente Vê só Esse vestido aqui, gente, fica de 40 no atacado É tricô nobre, é bem grosso, certo? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês Eles tem modelos em vestidos, em saia Essa blusinha aqui também linda A saia é 25 Croppedezinho 28 Aquele de lá é 40 E aqueles dois lados são 40 E esse aqui que eu gostei bastante Ele tem preto Achei bem legal Ô, amigo, os tamanhos é único Beleza São tamanho único, vestem até o tamanho 44 Aquele lá, 45 Esse conjunto aqui, perfeito 45 também Aquele lá, 45 Essa blusa é 20 E aquela lá, 28 Ó, esse aqui, gente Com a manguinha bufante Que lindo, ó Bem chique 40 reais E esse aqui, 45 Ele é estilo sereia Eles tem box aqui na feira de Caruaru E lá no Moda 100 de Santa Cruz Ó, esse fica de 40 Bem legal E esses aqui ficam de 30 No atacado Ó Tá aqui o contato Pra caso você tenha interesse em comprar O pedido mínimo deles é maravilhoso Ó, que lindo Seis peças A partir de seis peças Eles enviam por excursão Ó, as cores, como são legais Então você tem interesse Fala aí Eles são de confiança Você não tenha medo E você vai gostar bastante Da mercadoria Da diretrizes Ó Eu vou deixar O endereço aqui Lá do Moda Center Santa Cruz Abaixo do vídeo aqui Caso você tenha interesse Vá no Moda Center Eles também tem box lá no Moda Center Tá certo? O pedido mínimo é seis peças Pode variar os modelos Pode Você pode variar os modelinhos Pode comprar blusa, vestido Agora vê as cores como é linda E listra Tá bem alta também Ó Bem bonito Deixa eu mostrar o endereço deles Aqui em Caruaru Pra vocês É Setor Brasilite Avenida Vermelha Rua 11 Ó É na esquininha dessa placa É um banco de esquina Aqui Você Tendo interesse É só Dar uma passadinha aqui Caso você venha pra Caruaru Lembrando que o pedido mínimo É seis peças Você pode variar os modelos E eles trabalham com moda tricô No atacado Inúmeros modelos E você pode fazer Teu pedido Com segurança Beleza? Gente, eu tô aqui Na Lupus de Lupus É uma marca Parceirona aqui Do aplicativo Encontro Fabricante E eles fabricam roupas sociais E também, gente Eles tão com a novidade Desses conjuntinhos Vê que perfeição 32 reais Tamanhos PMG e GG É no Begaline Muito arrumadinho É muito bem feito A mercadoria deles E vê só O tamanho GG Quer dizer Esse aqui é um G O GG é bem maior Então o GG Veste em média Até o tamanho 48 Ela também tem Assim, ó Os blazers Eu só vou confirmar o preço O pedido mínimo Pra ela enviar É Das peças Você pode variar os modelos Ô, Erika Esses aqui 22 Vai do pé ao GG Também, né Ó, gente Essas aqui É 22 Vai do pé ao GG Também Aí eu amei Os conjuntinhos, ó 32 reais Porque ela tá Esse preto Que lindo É um Um cropped, ó Vem aqui mais ou menos Com um pouquinho A barriga de fora E o shortinho Cintura alta Aí ela tem várias cores Ó, a variedade de cores É bem legal E também Esse aqui É o blazer Fica quanto? 25 25 do pé ao GG Esse é MGG Ah, ó gente 25 M, G e GG A mercadoria dela é muito boa E se você tiver interesse Você pode comprar No Instagram dela É a Lucas de Lucas A marca E você pode comprar Fazer sua compra Com segurança Ela te manda O catálogo disponível Da semana E faz entrega Em excursão Transportadora Se for um pedido maior Você quiser Conhecer a transportadora Ou excursão também Ela entrega Faz entrega Em Toritama Taruaru Mercadoria muito, muito boa Tchau Tchau Tchau